Filminho aqui pra mostrar. Hoje são 12 de janeiro, né Matheus? 2015. Estou na minha terrinha, Hebron. Ali é do pessoal do tio Hilário, é do Guilherme. Essa terra aqui é nossa. Essa parte aqui foi doada, né? Por nós. Aqui pra trás todo é nossa, herança de seu avô. Entendeu? Ou o pôr do sol lindo lá, né? Eu me mando nação. Posso desenhar com você aqui uma fazenda? Aqui seria uma fazenda, né? Matheus, é... Fazenda aqui com uma... Deve. Com varanda. Deve. Com rede. Ah, faz se você quiser. Pronto. Bem ali. Bem ali onde tá aquela casa bonita que é da nossa prima Aurélia. Ali, Matheus, era a casa do meu avô, Matheus. E aqui, eu quero pra minha avô. Onde todos seus tios nasceram, meus filhos mais velhos. Era a casa, não. Uma meçãzinha bem anívia de fazer a gente relaxar. Ficou para os meus pais e foi onde nós todos nascemos. Para os carros lá das visitas, uns 10 ou 8 carros. Aí ele não tá muito interessado na história que eu tô aguentando. Eu sei que isso aqui era... É pra ficar perto da família. É dentro da nossa terra. Aí nós doamos essa parte pra uma quadra que tá sendo feita. Pelo que eu tô vendo aqui, o serviço é muito bom. Tive 6. Vai ser uma quadra coberta muito boa. Tio. Tio, o que mais? No leitaria dele. Leitaria? Ele não tem leitaria, como você diz. Pinto em duas vaquinhas, ele acha que tem que fazer um laticínio. Agora tá preocupado em fazer um laticínio pro meu irmão. É de lascar, viu? Sim, Matheus. Pronto. Lá na hora já tá bom. Eu quero que você desenhe aquele quadro e projeto de construções. Pronto. A quadra tá ficando linda, viu? Tá bem... A parte de fundação toda. Eu tô vendo que vai ser coberta. Tem as estruturas mostrando isso. O apoio do teto. É? É. E o teto vai ser circular, né? Mas é aquela coisa bem... Né, Matheus? Bem alta que é pra... O pessoal joga a bola, né? Você viu até os vestiários... Em cima, bem ali no meio, assim, ó. Os vestiários ali estão sendo feita. É interessante. Tem coisa bem feita, bem bolada. Vai! Oi, meu querido. Vem aqui desse lado. Vai ter o quê? Até esse meio vai ter... Poderia colocar... É telhado de metal mesmo, hein? Aqui no meio. Poderia colocar teto de vidro de fomeio azul. Até isso aí é da prefeitura, viu, Matheus? Queria bonito. Nós doamos o terreno, mas é porque esse aqui precisa... Equipamento precisa muito de lazer pra um lugarzinho. Nosso é pronto, tá bom? Valeu, Matheus. Tchau, tchau. Eu vou cuspindo buraco.